Pois é, pessoal, parece que o presidente da Petrobras pediu demissão hoje cedo, hein? Vamos entender essa confusão. Essa notícia foi sugerida por Dalmo, Dr. Siri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? É mais ou menos o que o governo queria? Será? Será que vai resolver alguma coisa? Bom, a informação que a gente tem é que o José Mauro Coelho pediu demissão hoje da diretoria da Petrobras. O que isso significa? Significa que agora a Petrobras provavelmente vai ficar sem presidente até o período de fim do escrutínio do novo presidente indicado pelo Bolsonaro. Vamos relembrar essa história, que essa história é complicada pra caramba, né? Bolsonaro, quando entrou na presidência, ele apontou o general Roberto Castelo Branco para dirigir a Petrobras. E ficou lá quase três anos. Aí, depois desse tempo todo, justamente por aumento do preço do combustível, ele tirou o Castelo Branco e colocou o Lunes Silva, um outro militar também. Só que o Lunes Silva, da mesma forma, não pôde fazer nada. E repara, nessa história toda, o que está acontecendo aqui? O Bolsonaro tem duas opções. Achar que esse pessoal, apesar de indicado por ele, se voltou contra ele, ou entender que, na verdade, isso é resultado da política da Petrobras. Que, na verdade, deveria ser mantida desse jeito mesmo, porque isso é melhor, no final das contas, para o povo brasileiro que seja mantida a política com paridade do preço internacional. Por que o que está acontecendo agora? Aí ele trocou o Lunes Silva, aí tentou botar o cara do Flamengo, não sei o que lá, aí não deu certo, aí não tinha quem colocar, acabou colocando esse cara, o José Mauro Coelho. Só que depois ele descrie outra pessoa, o Caio Paes de Andrade, que é um secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Ou seja, o que aconteceu? Nesse meio tempo, ele tirou o... A Petrobras estava na mão dos militares, ele tirou na mão dos militares, mas o Ministério da Minas e Energia, que ainda era o Bento Albuquerque, também militar, que indicou esse outro rapaz aí, José Mário, não sei das quantas, Mauro Coelho, e ele queria tirar desse pessoal e passar para o Ministério da Economia, para o Paulo Guedes, gerenciar isso lá. E daí ia botar o Caio Paes de Andrade. Só que o que aconteceu? Como ele tinha indicado um presidente há muito pouco tempo, a diretoria da Petrobras decidiu fazer um processo detalhado de validação do novo presidente, para ver se atendia as necessidades da empresa. Quer dizer, eles têm direito de fazer isso pela Lei das Estatais, então tem um prazo para fazer isso, que iria por mais três meses. Então, no final das contas, o José Mauro, ele estava lá já sabendo que iria sair, que seria substituído pelo Caio Paes de Andrade, de qualquer forma. E aí, o que aconteceu agora foi que ele pediu demissão. Então, das duas uma, ou o cargo vai ficar vago até entrar o Caio Paes de Andrade, ou o Caio vai poder entrar de uma vez. De qualquer forma, no final das contas, o que vai mudar isso daí? Provavelmente nada, porque, como eu falei, a questão toda é que nenhum desses presidentes pode mudar o padrão de preço da Petrobras, que prevê exatamente a paridade com o mercado internacional, e que está corretíssimo. O pessoal fica aí falando, ah, não, que a Petrobras teve lucro recorde, não sei o que lá, e coisa e tal. E, meu amigo, é isso mesmo, tem que ter mesmo, porque ela teve prejuízos enormes no passado, tem que pagar isso daí para os acionistas. Tem que ser assim que a coisa tem que funcionar, é isso que está previsto lá. Ah, mas ficou caro para o brasileiro. É, esse é o problema de você ter um monopólio estatal de produção de petróleo. Se tivessem outras empresas aqui competindo no mercado, a Petrobras não conseguiria ganhar esse dinheiro todo, por motivo simples. Tem concorrente, o concorrente abaixa um pouco o preço, ganha mercado da Petrobras, e pronto, resolve-se o problema. Se Bolsonaro tivesse focado desde o início do governo dele em privatizar a Petrobras, talvez já tivesse conseguido privatizar igual privatizou a Eletrobras. Agora, a essa altura do campeonato, vai ser muito difícil. Ele pode até começar o processo agora, mas certamente só vai conseguir privatizar, de fato, no segundo mandato dele. Então vai ficar essa história toda, ele não tem muito o que fazer agora, porque a opção de segurar o preço, eu não sei nem se ele consegue reverter a decisão que já foi tomada de aumentar o preço. Então, mesmo saindo presidente, não quer dizer que vai mudar a questão do preço. E aí, ou seja, o que vai acontecer a partir daí? Não vai mudar nada, vai continuar a mesma história, continua a política de preços externos e não tem o que fazer, não tem o que alterar no final das contas. O que eles poderiam fazer é outro tipo de iniciativa, é iniciar fracking, é fazer mais investimentos nessa área. Isso é uma coisa que eu não entendo como não se explora o fracking no Brasil. É um absurdo. Poço de fracking, você consegue chegar no petróleo muito mais rápido que os poços normais que a Petrobras faz aí, que leva anos e anos de pesquisa e coisa e tal para conseguir botar um poço funcionando. O fracking é muito mais rápido que isso. O ciclo leva semanas. E o Brasil tem reservas de fracking enormes. Já estava mais do que na hora de começar a explorar esse tipo de coisa, mas lógico, a gente sabe qual é o problema, vai vir os ambientalistas aí, todos cheios de mimimi e coisa e tal, sendo que é uma besteira. O fracking, se feito da forma correta, lógico, não gera problema nenhum para a natureza. Ah, mas eu ouvi um caso de uma cidade lá nos Estados Unidos que a água ficou preta e não sei o que lá. É, meu amigo, tem casos de mal uso do fracking. É verdade, não quer dizer que o fracking, todo o fracking seja mal feito. Não, se você fizer o fracking bem feito, não vai dar esse tipo de problema. Pronto, não tem o que fazer. Então, o absurdo todo é a gente ficar o país inteiro pagando caro no combustível, tendo uma solução rápida, fácil, relativamente rápida também, não é tão rápida assim, mas certamente é uma coisa que poderia, até o final do ano, já começar a dar resultado, se começassem a fazer agora. E, no final das contas, fica-se essa discussão de querer controlar preço, congelar preço e coisa e tal, que não resolve nada. Muita gente está falando que tem um complô de pessoas da Petrobras que querem sacanear Bolsonaro. Eu não acredito que seja isso. Todo mundo ali foi indicado por Bolsonaro, então não creio que seja interesse de boicotar Bolsonaro, nada disso. O que acontece é muito simples. É o porquê que nem o primeiro general, nem o Lunes Silva, nem ninguém consegue mudar. É porque, felizmente, aliás, foi uma decisão muito correta na época do Temer, fez-se a lei das estatais que previne o governo de mexer na política de preço da Petrobras. Uma coisa muito bem feita. E tomara que o Bolsonaro não quebre isso. Sabe por quê? Porque se ele quebrar isso, está arriscado amanhã o PT ganhar a corrida, e aí, olha só o que o PT vai fazer, vai aproveitar que já quebrou a lei das estatais, e aí vai entrar com tudo na Petrobras, roubando tudo de novo, como fez no passado. Então deixa a lei das estatais ali, que aí eles não vão ter como fazer isso de qualquer forma, não vão ter como fazer as roubalheiras que eles estavam fazendo antes, e menos mal, deixa quieto a Petrobras ali. É melhor ficar desse jeito. Eu sei que combustível é ruim, eu sei que eleitoralmente, para o Bolsonaro, isso é muito ruim, mas no final das contas, meu amigo, o certo é o certo, o errado é o errado. Tem horas que não dá para misturar as coisas. Tomara que isso daqui, que é demissão do presidente, entre um substituto que não vai fazer nenhuma loucura. Deixa o preço subir. Não tem outra coisa a ser feita. Controle, para fazer controle, faz o que vocês vêm fazendo antes, é diminuir imposto. É isso aí. No curto prazo, é a única alternativa que tem. No médio e longo prazo, é aquilo que a gente já falou, é privatizar a Petrobras, quebrar em vários pedaços, para ter competição, chamar outras empresas para atuar no Brasil. É isso aí. É mercado. O mercado resolve. Só que tem que ter o mercado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.